Abertura Olha, está aqui o vice-presidente da Federação das Indústrias, o empresário Aristóteles Passos Costa Neto. Tudo bem, Aristóteles? Tudo bem, Giovanni. Boa tarde. O assunto é o seguinte, depois da eleição vem a traição, isso mesmo, CPMF, aumento de salários, ele não vem falar de aumento de salários, e uma série de outras coisas que beneficiam um determinado grupo, como é o caso do aumento de salários, essas coisas vêm surgindo como se fosse a coisa mais natural. Por que não discutiram isso no período eleitoral? Por que a população ia reagir contra? Por que não ouvir a população num momento como esse? Será que a CPMF de fato resolve o problema da saúde, por exemplo? Então por que não resolveu? Eu acho que nessa linha a discussão que vocês vêm promovendo, vocês estão começando primeiro dizendo que são contra. Pelo jeito é isso. A nossa posição é uma posição já conhecida. Nós temos convicção de que não é uma posição só do segmento industrial, é uma posição de todo o setor produtivo. Na verdade é um posicionamento que reflete o anseio de toda a sociedade brasileira. Nós já vivemos essa experiência no passado, vimos o quanto é perverso esse imposto ou essa contribuição que incide sobre a movimentação financeira de todo o brasileiro, numa alíquota única. E a nossa indignação maior, Giovanni, não é exatamente combatendo a CPMF, porque ela isoladamente pode representar uma ajuda para um determinado setor, que é o da saúde, mas é que a gente quer ver a discussão maior da reforma tributária que não acontece com a seriedade, com o que deveria ser. A reforma tributária está parada, algumas ações pontuais vão sendo feitas, mas não existe ainda a vontade política de se promover a reforma tributária da forma que se quer, desburocratizando a arrecadação de impostos e reduzindo a carga tributária. Essa é a nossa questão. Com uma reforma tributária, certamente você ia discutir critérios mais claros para a criação ou não de impostos e contribuições, seria isso? Não só a criação de impostos ou contribuições, o direcionamento dessas contribuições, a saúde precisa de dinheiro, mas nós precisamos discutir esta contribuição num escopo maior da reforma tributária. Nós não aceitamos a discussão da CPMF isoladamente para atender ao setor da saúde, simplesmente a título de resolver o problema da saúde. Agora, nesse momento, quer dizer, nós precisamos apelar para a sensibilidade dos nossos governantes, dos nossos parlamentares, para que não aceitem essa imposição. Agora, uma reforma tributária, tem gente que diz que é impossível no Brasil ter uma reforma ampla tributária, que ela vem como vem sendo feito, remendos e não reformas. Mas, na opinião de vocês, quais seriam os principais pontos de uma reforma tributária? Eu acho que a reforma tributária, ela precisa otimizar a arrecadação dos impostos para, primeiro, diminuir a máquina arrecadatória. Nós temos hoje uma máquina muito pesada de arrecadação, uma enorme burocracia. A gente costuma dizer para a sociedade, e é a verdade, os nossos contadores deixaram de cumprir suas missões de consultoria, consultoria de orientar os seus clientes na contabilização das suas contas, mas eles viraram controladores de pagamento de tributo. Em cada escritório de contabilidade, tem lá aquela tabelinha com todos os tributos e todas as contribuições mensais. O que eles fazem hoje é controlar isso para que você não perca prazo. Quer dizer, nós não podemos viver num país onde a máquina de arrecadação, onde a burocracia custe dinheiro e impõe a custo para todo mundo. E essa é uma questão que a gente quer discutir. Então, a máquina arrecadatória é objeto de uma reforma tributária. A redução de impostos é uma outra coisa que precisa ser vista. A redução da carga tributária deve ser algo que deve ser construído com o tempo. Talvez a gente não consiga, hoje, no país que tem essa enormidade, reduzir a carga de um dia para o outro. Mas não é isso que se propõe. O que a gente quer é que haja um planejamento tributário do país, do Estado brasileiro, para que, com o tempo, ao longo de 10 anos, ou de 15 anos, ou de 20 anos, essa carga se reduza gradativamente. O que nós estamos vendo é que ela tende a aumentar. É, e eu vejo muita gente gritando pela realização, pela aprovação ou discussão de uma reforma tributária. Os prefeitos, por exemplo, os municípios brasileiros estão quebrando, e não estão quebrando pela incompetência dos executivos, não. É porque eles recebiam 20%, 30% do bolo tributário, e hoje recebe 12%. É verdade. E aí acaba sobrando para eles coisas que o governo federal deveria fazer, mas não faz, que é a questão da saúde, por exemplo. É, a distribuição dos tributos no país, segundo a avaliação de cada ente federal, ele é, não é justo. Isso tem muito a ver com o pacto federativo, quer dizer, as responsabilidades de cada ente federado vai, começa e vai até onde? É preciso que se discuta isso no país. Os prefeitos alegam que terem assumido muito mais responsabilidades com a Constituição de 88 e menos receita, menos participação no bolo dos tributos. Hoje eles têm que sair de pires na mão pedindo recursos no governo estadual e no governo federal. Da mesma forma, os governos estaduais vivem de pires na mão pedindo dinheiro ao governo federal. Isso é uma discussão que tem que haver na esfera parlamentar para avaliar o que é justo e o que é injusto. E isso acaba recaindo sobre a população, não tem dúvida. É, e é um jogo que o governo federal já entra ganhando de 10 a 0, né? Porque quando ele vai discutir isso com o parlamento, há uma barganha, um jogo por trás de bastidores em que o governo usa todo o seu peso fazendo troca de favores e coisas não muito elegantes para aprovar ou deixar de aprovar aquilo que ele bem entende. É, na medida que o governo federal tem a maior parte do bolo tributário arrecadado em todo o país, ele tem a ferramenta, ele tem o instrumento ideal para negociar e barganhar apoios, que é o dinheiro. É o dinheiro para a obra de infraestrutura, é o dinheiro para a saúde, é o dinheiro para a educação. Essa redistribuição que se quer dos recursos arrecadados no país é importante para o equilíbrio das forças políticas. E alguém precisa dar um grito contra a aprovação da CPMF. Ainda bem que a Federação das Indústrias, aqui no Espírito Santo, está largando na frente e dando esse grito. Alguém precisa começar a chiar em relação a isso e a população, sem dúvida nenhuma, não vai ficar de braços cruzados nessa hora. Muito obrigado pela presença e parabéns pela iniciativa. Obrigado a vocês. Legenda Adriana Zanotto